Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de ciências. Bom, nessa aula nós começaremos sobre essa aula que aborda a apostila 1. O tema dessa aula são vacinas. Falarei tanto sobre a imunidade quanto processos de imunização. A apostila 1 será subdividida em duas aulas. Nessa primeira aula eu falarei sobre o histórico ou a história de produção de vacinas no mundo. Logo na sequência, ainda nessa aula, citarei algumas doenças que apresentam vacinas correspondentes. E a importância dessas vacinas também na proteção das pessoas. Por que as pessoas vivem mais atualmente? Por vários motivos, dentre elas, porque nós nos vacinamos. Bom, iniciando com a história de produção de vacinas no mundo, eu vou pedir para que todos leiam um texto. Esse texto é chamado Quando as vacinas foram criadas. Nós podemos encontrá-lo na página 17. Eu coloquei um slide, alguns slides com texto, na íntegra, mas vocês podem ir acompanhando pela apostila. Eu vou fazer a leitura juntamente com vocês. Bom, os primeiros vestígios do uso de vacinas com a introdução de versões atenuadas, atenuado significa enfraquecido, de vírus no corpo das pessoas, estão relacionados ao combate à varíola, que era uma doença muito agressiva que foi erradicada no mundo e era provocada por um vírus. Isso foi no século X, na China. Porém, a teoria era aplicada de forma bem diferente. Os chineses trituravam cascas de feridas provocadas pela doença e assopravam o pó, com o vírus morto, detalhe muito importante, sobre o rosto das pessoas. Foi em 1798 que o termo vacina surgiu pela primeira vez, graças a uma experiência do médico e cientista inglês Edward Jenner. Ele ouviu relatos de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, pois já haviam tido a varíola bovina, de menor impacto no corpo humano. Ele, então, introduziu os dois vírus em um garoto de oito anos e percebeu que o rumor tinha, de fato, uma base científica. A palavra vacina deriva justamente de varíola e vacine, que é o nome científico dado à varíola bovina. Em 1881, quando o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas voltadas a combater a cólera aviária e ao carbúnculo, ele sugeriu o termo para batizar a sua recém-criada substância em homenagem a Jenner. A partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram um dos principais elementos do combate de doenças no mundo. Bom, pessoal, vamos fazer agora um estudo do texto, uma análise desse texto. Para poder facilitar esse estudo, eu levantei algumas questões. Bom, a primeira questão é a seguinte. Onde e em qual época se deu o primeiro registro de produção de vacinas no mundo, ou seja, um processo de imunização. Vocês lembram que, bom, na terceira linha do texto, fala o país e fala a época, o século. Para quem respondeu China no século X, está certíssimo. Para quem não lembra, o século X varia de 901, foi de 901 até 1000 d.C. Próxima questão. Essa doença do século X na China e o desenvolvimento dessa vacina, foi para qual doença? Para quem respondeu varíola, também está correto. E que doença é essa? O que é a varíola? Bom, varíola é uma das doenças que apresentou ao longo da história uma das maiores taxas de mortalidade. Nessa foto que estamos observando, uma criança contaminada com varíola. A varíola, o último caso diagnosticado dela no mundo foi em 1977. Agora, a Organização Mundial de Saúde deu essa doença como erradicada em 1980. A mortalidade da varíola era em torno de 30%, uma estatística grosseira no mundo inteiro. Tem regiões que tinham, haviam regiões que essa mortalidade era muito maior, chegava até a 90%. E o que significa mortalidade de 30%? A cada 100 pessoas contaminadas, 30 morriam. Para fazer um comparativo com a COVID, a mortalidade pode chegar, em alguns casos, 2%, 2.1%. Ou seja, a cada 100 pessoas contaminadas pela COVID, duas pessoas morrem. Perceba que já é uma mortalidade muito alta. Esse dado da varíola é 15 vezes maior de pessoas que morrem. Bom, essa é a foto de microscopia eletrônica de varredura, que é um microscópio muito potente, que pode ter uma ampliação até de mil vezes o tamanho da amostra da espécime, do vírus da varíola vacina, que é o vírus que é encontrado na versão bovina dessa doença. Percebam que nessa figura acima, não é uma foto, é um esquema do vírus da COVID. Seria muito parecido com esse vírus se a resolução dessa foto fosse um pouco melhor, se fornecesse um dado colorido, uma imagem colorida. Bom, no século X, na China, ainda a análise do texto, qual foi o procedimento de imunização que foi desenvolvido? Não sei se vocês lembram, o que nós lemos no texto. Os chineses, eles pegavam aquelas... A foto que eu mostrei anteriormente de uma criança com várias casquinhas de feridas no rosto, os chineses pegavam aquelas cascas, trituravam elas e assopravam o pó. E no pó tinha um vírus morto no rosto das pessoas. Então, por algum motivo, esse vírus morto, entrando nas vias nasais, pela boca ou pelo nariz, desculpa, a criança ficava imunizada, a pessoa ficava imunizada. Então, o vírus morto agia como um antígeno, que é algo que vai estimular o sistema imunológico da pessoa a produzir uma resposta imune, ou seja, anticorpos e outras células de defesa que levaria o corpo da pessoa a ficar protegido quando o vírus de verdade, ativo, vivo, penetrasse no corpo da pessoa. Bom, e com relação ao método de imunização desenvolvido por Edward Jenner, onde e em qual época? Bom, vamos começar o local em qual época. Está na linha 5, em 1798. Percebam que no texto não fala o país, fala apenas a nacionalidade do Edward Jenner. Na sexta linha fala o médico e cientista inglês. Se ele é inglês, ele nasceu na Inglaterra. E qual foi o método de imunização que ele desenvolveu? Bom, Edward Jenner, ele percebeu que pessoas que trabalhavam em laticínios, ou seja, em fazendas, produção de leite, de queijo, essas pessoas não pegavam a baríola humana. Bom, existia-se, existia na época, a baríola bovina, que é uma versão que, quando dava doença nas pessoas, era uma doença muito mais tranquila, mas menos agressiva. e quando a pessoa, na sequência, pegava a baríola humana, ou não desenvolvia a doença, ou sintomas muito leves também. Então, levando em conta isso, o que o Edward Jenner fez? Pegou uma criança de 8 anos e inoculou a baríola bovina nessa criança. Passou um tempo, o corpo da criança desenvolver a doença leve, desenvolver imunidade, e algumas semanas, ou talvez meses depois, inoculou a baríola humana, e percebeu que a criança não desenvolveu os seus sintomas. O que ele concluiu a partir disso? É um processo de imunização que ele acabou de desenvolver e aplicou em larga escala. Percebam, atualmente, esse método desenvolvido pelo Edward Jenner é muito sem ética, porque fazer um tipo de experimento desse numa criança de 8 anos, totalmente fora da ética de experimentação que nós temos atualmente no mundo. Mas, na época, era permitida no século XVIII, 1798. Enfim, outros tempos. Essa é a foto do Edward Jenner. Agora, no final do texto também, é falado um pouco sobre Louis Pasteur, que foi um cientista francês. Grande nome, um nome muito importante na microbiologia, que é o estudo de micro-organismos. Ele desenvolveu vários métodos de pesquisa em microbiologia. E até para o desenvolvimento de vacinas, ele tem a sua relevância muito grande. Inclusive, ele desenvolveu vacinas para combater a cólera aviária em aves e o carbuncle também. E ele batizou essa recém-criada substância em homenagem a Edward Jenner. Então, a partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa a partir de métodos desenvolvidos por Louis Pasteur também. E um dos principais elementos para o combate a doenças no mundo. Bom, quais... Agora, voltando sobre o segundo tópico da aula, quais são as principais doenças que apresentam vacinas correspondentes? Eu vou citar aqui algumas doenças, não vou me aprofundar, não vou descrevê-las, só para termos uma noção da importância dessas vacinas para prevenir a gente de doenças que poderiam trazer sequelas, até mesmo matar a gente ao longo da vida. Como que as vacinas protegem a gente? Sarampo, uma doença altamente infecciosa, com alta mortalidade no mundo ainda e pode ser facilmente prevenida por vacina. Catapora, raiva animal. Raiva animal é a doença que tem a maior mortalidade de todas as doenças conhecidas atualmente. Tem estatísticas que 100% de pessoas que pegam raiva morrem. Cerca de 50 mil pessoas pegam raiva no mundo, 50 mil pessoas pegam no mundo raiva anualmente. Na verdade, 5 pessoas têm registro recente de pessoas que sobreviveram nos últimos 10 anos de raiva animal. No entanto, todas que sobrevivem ficam com sequelas gravíssimas no corpo. Uma doença muito problemática que tem uma vacina correspondente. aqui um cachorro com raiva animal. Poliomielite ou parles infantil. O último caso no Brasil de polio foi em 1989. Uma doença facilmente prevenível também com vacinas. Bom, pessoas com as sequelas sobreviveram a polio, mas pernas com musculatura atrofiada. Difteria é uma doença que vai desenvolvendo uma massa de células de tecido na região da garganta, no nariz, facilmente de prevenção fácil por meio de vacinação. Tétano. Febre amarela que pode ser uma doença viral que é transmitida pelo vírus Aedes aegypti, principalmente em zonas urbanas, no ciclo silvestre, por outro tipo de mosquito chamado hemagógus sabetes. Cachumba, onde o vírus se desenvolve na região das glândulas salivares presentes na boca, as glândulas abaixo da língua sublinguar e a submandibular e a parótida que é essa glândula que fica pouco abaixo da região da orelha do ouvido. Tuberculose já é uma doença bacteriana que afeta o corpo inteiro, especialmente as regiões dos pulmões e nessa foto a pessoa pode desenvolver tosse eliminando sangue porque destrói os alvéolos pulmonares. É uma doença muito agressiva que pode matar também. HPV, aqui sintomas de papiloma vírus humano, também chamado de crista de galo, algumas verrugas e nas mulheres pode evoluir para câncer de colo no útero. Coqueluche, doença que pode matar e ela se assemelha também a um resfriado no que se refere aos sintomas. Gripe muito conhecida, mas nunca confundir a gripe com resfriado. Gripe é uma versão muito mais intensa e é sempre viral, mas os sintomas são parecidos, no entanto, a gripe é muito mais intensa. Hepatite, doença com alta mortalidade, existem vários casos de hepatite, mas vacina tem só hepatite A e B, mas tem hepatite A, B, C, D, E, F, G e hepatites não virais também, provocados por outras causas. Meningite, uma doença que atinge membranas que recobre o sistema nervoso central, as meninges, que é a pia mater, dura mater e a aracnoide. Leva uma inflamação, pode levar a pessoa à morte, se não levar à morte, traz diversos problemas, sequelas, enfim, doença muito problemática, todas que eu falei preveníveis por vacinação, além de outras também. Bom, eu fiz esse levantamento dessas várias doenças para mostrar para vocês a importância da vacinação na prevenção de doenças e para dar suporte para que nós respondamos essa questão que está na página 19 da apostila. Com base nas explicações do professor, leitura do texto, quando as vacinas foram criadas e seus conhecimentos sobre o assunto, responda, quais mudanças as vacinas trouxeram para a qualidade de vida dos brasileiros? Quais mudanças as vacinas trouxeram para a qualidade de vida dos brasileiros? Bom, nós podemos colocar essa resposta em dois eixos, em três eixos, né? Com vacinas, as pessoas não ficam doentes e principalmente não morrem, que é o que é o primeiro eixo, é não ficam doentes, o segundo eixo não morrem e o terceiro eixo não sofrem com as sequelas que as doenças podem trazer para a gente, como por exemplo, a parles infantil, a pessoa fica o resto da vida, por exemplo, com a perna com musculatura atrofiada, é um sintoma que pode deixar. A meningite, a pessoa pode ficar surda ou cega para o resto da vida. Então, resposta então, as vacinas reduziram drasticamente o número de pessoas que sofreram os prejuízos das doenças, como as suas sequelas, por exemplo, e principalmente reduziram drasticamente o número de mortes pelas doenças. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido, espero que fique claro, que fique claro para todos a importância de vacinação para as pessoas, o quanto é importante atualmente as vacinas para a expectativa de vida e qualidade de vida das pessoas. E esse movimento anti-vacinas que temos no mundo, no Brasil, encontramos umas células dessas ideias sem noção, não tem fundamentação científica alguma defender a ideia anti-vacina. Bom, então, até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.